Remédio caseiro para dor de ouvido em crianças. Milene, meu filho acordou de madrugada com dor de ouvido. O que eu posso fazer? Como você pode me ajudar? Bom, dor de ouvido, tá? Ela pode ser uma dor de ouvido por uma otite média, ela pode ser uma dor de ouvido por uma otite externa, ela pode ser uma dor de ouvido por uma tensão na mandíbula, por um bruxismo, tá? A gente vai precisar tratar a dor. A gente não vai tratar a causa da dor nessa urgência aí da madrugada, tá? Acordou com dor de ouvido, o que eu faço agora? A gente precisa aliviar essa dor. Então, a primeira coisa é usar o analgésico que seu filho está acostumado a tomar, tá? E aí, lógico, algumas crianças são alérgicas a determinados medicamentos, outras não. Mas, geralmente, a gente tem um analgésico em casa, um analgésico queridinho do nosso coração. Então, você pode sempre, independente da causa da dor de ouvido, esse analgésico vai ajudar. Segunda coisa que sempre vai ajudar, seja por uma otite média, seja por uma otite externa, o ouvido pode doer, inclusive, por exemplo, por uma amidalite, tá? Então, tá com uma amidalite, pode ter dor de ouvido referida, não é o ouvido que tá doendo. Mas, o analgésico vai ajudar e uma compressa quente também vai ajudar. Independente da causa, a compressinha quente, ela ajuda. Agora, o que eu não posso fazer, tá? A gente não deve fazer por conta própria, nunca pingar nenhum remédio no ouvido que tá doendo, tá? Se, por exemplo, tiver uma flacidez da membrana timpânica, você pode machucar. Às vezes, a pessoa pinga algum medicamento, mesmo um medicamento que já foi usado num quadro semelhante. A gente não consegue identificar exatamente a causa, quando finalmente consegue chegar ao médico, a gente não consegue identificar a causa da dor de ouvido por conta da presença de medicamento no canal. E uma criança que tá com dor de ouvido, é muito difícil você fazer uma limpeza, tá? Imagina que o ouvido tá doendo. Eu vou fazer uma limpeza, eu não vou conseguir fazer uma limpeza adequada, vai incomodar essa criança e isso vai atrasar o diagnóstico, tá? E não pode pingar óleo quente, óleo morno. Não, não pingue nada disso, porque você pode causar um mal pior do que aquela doença que tá causando, aquela dor de ouvido. Não, não pingue nada disso,